Esse é o DJ PS4, o moleque é o bicho é o filho Calma piranha, é o DJ BQ que tá no toque do som Eita porra, só madelão, só bruxaria de qualidade Ô Lili, ô Lala, no biquinho do Elipio bota as puta pra mamar Ô Lili, ô Lala, tá prendido o paredão Eu bota as puta pra mamar Tá prendido o paredão Eu bota as puta pra mamar Tá prendido o paredão Eu bota as puta pra mamar Ô Lili, ô Lala, no biquinho do Elipio bota as puta pra mamar Ô Lili, ô Lala Tá prendido o paredão Eu bota as puta pra mamar Tá prendido o paredão Eu bota as puta pra mamar Tá abertinho o paredão, eu boto as putas pra mamar Um, dois, três, quatro, cinco Então vai a banda, cai de boca no meu pito Então vai Luana, cai de boca, você tá no pito Um, dois, três, quatro, cinco Então vai a banda, cai de boca no meu pito Então vai Luana, cai de boca, você tá no pito Contagem progressiva pro bagulho ficar sinistro Contagem progressiva pro que eu sei que ela gosta disso Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Então vai a banda, cai de boca, você tá no pito Então vai Juliana, cai de boca, você tá no pito Então vai Caral, cai de boca, você tá no pito Então vai Armin, cai de boca, você tá no pito Só uma porradão, só uma jogadão, só uma porradão nesse bucetão Toma sacadão, porradão, porradão, sucradão, porradão, toma de montão Toma socadão, toma porradão, toma socadão nesse bucetão Toma socadão, porradão, porradão, socadão, porradão, toma de montão Vou te sucando, vou te empurrando, vou te empurrando Vou te soltando, é piroca, saindo é piroca, entrando Vou te soltando, vou te empurrando Vou te soltando, eu vou te empurrando Na tabuçu tem pirogas ainda Na tabuçu tem pirogas ainda Na tabuçu tem pirogas ainda De chavo, de chavo do vídeo E bolo a vela De chavo do vídeo E bolo a vela Na onda da maconha, eu lembro É pó na xereca Na onda da maconha, é de li É pó na tcheca De chavo do vídeo E bolo a vela De chavo do vídeo E bolo a vela Na onda da maconha, eu lembro É pó na xereca Na onda da maconha, eu lembro É pó na xereca Na onda da maconha, eu lembro É pó na xereca O MC da flipa piranha Tá lançando O MC da flipa piranha Tá lançando Na tabuçu tem pirogas ainda Davao na xereca Vai pulándonha, you know Apureca Phone, payao na xereca Na tvåna Aí é o bicho ao brilho de canal Só mandem lá atualizar Naquele pique avançado Esse é o DJ PS4 O moleque é o bicho ao vivo Calma piranha, é o DJ BQ que tá no toque do som Eita porra, só Madelão Só bruxaria de qualidade